Olha, os tristes não combinam contigo A tristeza não foi feita pra você E você nasceu pra mim Essa voz desentuada é a sua cara Meu silêncio, som do som da sua fala Você é música pra mim Hoje o universo gira em torno de nós Como dois sóis, você e eu Nessa atmosfera somos lua e céu Mesmo distantes demais Ainda somos iguais Onde quer que vão, os meus passos vão Vão de encontro aos seus Vem de encontro aos meus Onde quer que vão, os meus olhos vêm Aonde você vai, eu vou estar também Olhos tristes não combinam contigo A tristeza não foi feita pra você E você nasceu pra mim Essa voz desentuada é a sua cara Meu silêncio, som do som da sua fala Você é música pra mim Hoje o universo gira em torno de nós Como dois sóis, você e eu Nessa atmosfera somos lua e céu Mesmo distantes demais Ainda somos iguais Onde quer que vão, os meus passos vão Vão de encontro aos seus Vem de encontro aos meus Onde quer que vão, os meus passos vão Vem de encontro aos seus Vem de encontro aos meus Onde quer que vão, os meus passos vão Vão de encontro aos seus Vem de encontro aos meus Vem de encontro aos meus Onde quer que vão, os meus olhos vêm Aonde você vai, eu vou estar também Ah, que delícia! Bem-vinda, Anila Branco! Pois é, vou te receber aqui no Revista, tudo bem? Tudo ótimo! Olá, bem-vindo também, Gui Cardoso! Como é que tá? Tudo bom? Tudo jóia! Muito bom falar com vocês! A gente tá sempre temperando essa sexta-feira com uma música deliciosa como essa Maravilha! Fico super grata pelo convite Trinta anos de carreira já E esse ano com a novidade de um DVD, o terceiro já da sua história, né? Terceiro DVD, o oitavo trabalho, né? Não são trinta anos, né? Eu comecei bem novinha e fazendo barzinhos e tal Até me profissionalizar e começar realmente a gravar e... Desde que a música despertou em você já são trinta anos? Tem trinta anos de... Tem uma história de amor longa já! Muito, muito, muito! Família, né? Todo mundo... É... Tinha um irmão que tocava um violão, meu pai tocava também, minha mãe gostava de cantar, tio tocava acordeon... Ah! Família mineira... Já, já é quase! Muito bom! E nesse DVD você conseguiu grandes parcerias também, né? Sim, tem grandes parceiros, né? O pessoal que trabalha comigo já há muito tempo Não só isso, belíssimas composições, né? Muitos autores bacanas, tem Hildon, tem... Tem Marcelo de Nelsa, que é o autor dessa música que eu acabei de cantar, Dois Sóis Autores novos e músicas minhas também Ah, muito bom! Ó, vou dar um recadinho e volto já Porque eu quero relembrar grandes sucessos também, tá bom? Eu volto já! Vai lá! Muita coisa boa pra gente ouvir de Nila Branco aqui ainda no Revista de hoje Vamos relembrar grandes sucessos de Nila Branco também? Nila, você vai falar com sucesso em novela também, né? Já, algumas novelas já E músicas bem legais que me fizeram rodar o país inteiro, né? Vamos lembrar de diversão um pouquinho? Bora! Já tô cheia de problemas e você mandando assim De repente esquece quem sou eu Desenxerga que talvez eu saiba o que é melhor pra mim Meu coração não morreu Pode crer, pode crer que quem sonhar um dia o sonho vem Ah, eu não desisto dessa ideia de poder comemorar Você vai ver que tudo vai mudar Essa noite eu quero mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Ah, muito bom! Que delícia! Ao vivo foi muito melhor, né gente? Obrigada! E chama Faz um pouquinho pra gente também, uma palinha Fala Estou pronta pra te ouvir Então chama Se o mundo permitir A gente ama Tá tendo esta paixão Por dentro grita Deixa o céu se abrir Nesse momento Chora Vem pra fora Vem pra fora Esta vontade linda agora Como se existisse amor pra vida fora O caminho pode dar na mesma chama Destino de quem ama Só pense que o amor te envaidece Não teria dado a chance Que eu te dei Não, não, não Se medo isso é comum A gente esquece Mas não tenha tanto orgulho assim Você pode ser melhor pra mim Eu sei Quero ver seu lado mais adulto Que delícia! Deu pra perceber que o DVD também está imperdível, esse novo trabalho Quer continuar acompanhando Nila Branco? Tem redes sociais? Tem redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Nila Branco Pra todo lado E também no site, né? Deve ter agenda de show, tudo certinho por lá, né? Nilabranco.com.br Adorei, adorei a presença de vocês Muito obrigada, Gui Muito mais sucesso, viu? Obrigada Pelo novidades, pode voltar quando quiser Tá sempre convidada Que delícia! Obrigada Obrigada, até a próxima Gente, que coisa boa, né?